Aqui esse gráfico é bem interessante, que ele mostra mais ou menos os drawdowns, que chamam em inglês, que são as maiores quedas, e a gente vê a volatilidade, 1929, menos 80%, depois na década de 30 também chegou a menos 60%, isso aqui são as maiores quedas, vamos ver aqui, menos 20%, menos 20%, menos 30%, menos 40%, você vê que todo ano, praticamente aqui nos últimos 100 anos, teve uma queda aí na casa dos 10, 20%, 30% pelo menos. E em alguns anos de crise mais forte, que provavelmente não devem se repetir, quedas na faixa aí de 40%, 50%, 60%, então o que vocês têm que entender é que vocês têm que se acostumar com isso aqui, a bolsa no longo prazo, ela sobe e caindo, volta nesse gráfico aqui, ela sobe, mas ela sobe e caindo, sobe, cai, sobe, cai, sobe, cai, sobe, cai, e agora está aqui mais ou menos, porque esse gráfico está um pouco desatualizado, mas é só você ter uma ideia e se acostumando com essa ideia de quem está chegando agora na renda variável, se acostumar que tem queda mesmo, e o importante é você entender que faz parte do jogo e não se estressar, vai continuar seguindo o seu plano lá, que eu vou falar aqui no final.